E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e no vídeo de hoje vamos trazer um vídeo por 3 motivos Primeiro de tudo, porque eu sou quase um cirurgião renomado, só queria dizer isso antes de mais nada Mentira! Segundo de tudo, porque Serja Simulator está em promoção na nuvem galera, tá por um preço incrível Mas você tem que correr, o link tá aí no topo da descrição, é só hoje quando tá saindo esse vídeo 11 horas da noite e amanhã, então você tem que correr muito pra não perder essa promoção E terceiro de tudo, porque sim eu vou sortear um Serja Simulator, na verdade quem vai sortear é a nuvem A nuvem, a gente foi fechar uma parceria com eles, então eles estão fornecendo jogos A gente vai ter muitas séries muito fodas aqui no canal a partir de agora E eles estão sorteando um Serja Simulator aqui no canal E cara, não é aquele sorteio pra crescer o canal, tipo ah compartilha, não sei o que Não velho, não tem praticamente regra nenhuma, é só realmente pra distribuir, pra sortear E pra dar esse presente pros inscritos aqui do Patife Então é muito simples, vocês têm que colocar aí no topo da descrição, aí nos comentários Quer dizer, não no topo da descrição, nos comentários Vocês têm que colocar porque que você é um cirurgião muito foda Eu vou escolher umas 5, 6 melhores frases ali, não vou ficar muito preso a números Vou criar um Straw Pool ainda, acho que até dia 13 Até dia 13, se não me engano, dia 12 por ali E um dia antes de sair o resultado, eu vou abrir pra votação, pra galera escolher Então você, tipo, mano, se você tem muitos amigos, vai poder promover seus amigos Seus amigos votam lá e você ganha o jogo, beleza? As datas eu ainda não sei muito certo, mas são nos comentários desse vídeo E caso você não queira esperar o resultado da promoção e quer comprar o seu Esse é o momento, porque o jogo tá numa promoção incrível lá na nuvem O link tá aí no topo da descrição Então vamos lá pra eu mostrar pra vocês como eu sou um mestre da cirurgia Bom, estamos aqui, pessoal, estamos aqui com o Bob, sim, o Bob, né, Bob? Vamos fazer carinho, peraí, eu tenho que posicionar minha mão aqui, ó Deixa eu fazer um carinho no Bob aqui, eu consigo arrancar Olha, velho, eu encaixei direito Eu sou muito bom, vocês não estão ligados, esse eu sou bom mesmo Né, Bob? Deixa eu cutucar o nariz dele aqui, ó Deixa eu cutucar o nariz do Bob, cutucar o nariz do... Ali, ó, tirando a catota dele ali, ó Puta, mas esse dedo é ruim pra tirar a catota Tem que ser esse aqui, ó, sai, larga, é esse dedo aqui, ó Esse dedo aqui pra tirar a catota é o melhor, ó É o dedinho, né? Enfim, pessoal, vamos lá, o Bob precisa de um coração novo, jovens Pois é, é difícil rolar um coração novo, né, então A gente tem que caprichar, peraí Bom, primeiro de tudo, então, eu tenho que abrir a costela do Bob Eu tenho algumas opções aqui Eu vou usar a menos perigosa delas Que, no caso, é o martelo, eu acho É um bom negócio pra quebrar costelas Eu não consigo imaginar, mano, uma furadeira não vai quebrar costelas, certo? Então a gente vai abrir o... quebrar o Bob Pega o martelo, beleza Ó, mano, se liga a minha precisão cirúrgica Eu sou muito bom nisso aqui mesmo Eu sei que algumas pessoas não devem estar botando fé, mas se liga, ó Opa, pera, opa, peraí Opa, opa Pera, tem que machucar ele no começo mesmo Vai Vai, filho da puta Caralho, não quebra essa costela, mano? Quebrei, quebrei, quebrei É bom do martelo que o martelo não... não faz sangrar, né? Quebra Olha a precisão cirúrgica Eu tô falando pra vocês que eu sou foda nesse jogo Peraí Ai, não, não Puta, rasguei o Bob com o martelo, que bosta Tá, vai, vamos lá Eu tô mandando benzão aqui Eu acho que eu devia estar batendo pro outro lado, né? Por algum motivo Alguém disse que eu tô usando o lado errado do martelo É esse lado aqui, ó Beleza Vamos lá, ó Já quebrei praticamente todas já Eu sou muito bom nisso aqui, meu Não Eu devantei um dedinho Vocês viram? Isso aqui é delicadeza, rapaz Beleza Aí, bate no Bob Assim Pera Desci, ó Olha só, mano Eu sou muito zica nisso aqui, sério Essa é a operação A cirurgia mais fácil do jogo Lembrando, pessoal Se vocês super aprovarem a série Eu trago as outras cirurgias É um jogo mega difícil, né? Vai Cacete Será que já dá? Já acho que não dá, mano Eu devia ter usado a serra, né? Vai Cacete Quebrei praticamente tudo já, mano Tá mandando benzão Ó, 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 ó Boa, garoto Eu não tô conseguindo as mais baixas aqui, mano Deixa eu largar o martelo aqui Com cautela Porque eu não sei se eu vou usar dessa porra ainda Vamos ver se já Algum dos órgãos talvez já saia Deixa eu ver Pera aí Ai, meu relógio Não Perdi o relógio Foda-se Ah, já arranquei um pulmão já do Bob Foda-se Deixa eu guardar isso aqui pra mais tarde Bob E agora Ai Deixa eu arrancar isso aqui Puta que pariu Não vai essa bagaça aqui, velho Ah, peguei Não, puta Tem uma costela prendendo aqui o bagulho ainda, né? Tem Ai, vai 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 que vai sair, mano Vai sair no tranco Mas vai sair Ah, já arranquei alguma coisa ali Mas não deve fazer falta Foda-se Ah, caralho Eu tô com muito pouco tempo Ele tá sangrando muito Calma, Bob Meu Deus Eu preciso bisturi Bisturi rápido Não, furadeira não Sai, furadeira Eu quero um bisturi Tem uma mesa inteira de bisturis aqui Qual que será o melhor deles? Eu não sei Sai Eu não consigo pegar Eu preciso retornar do mental Ai, ai Vai, cacete Doutor Patifo, seu lesado Eu não consigo pegar o bisturi, velho O martelo tá me atrapalhando Peguei um Peguei um Beleza Esse aqui tá bom já Eu tenho que cortar essa bagaça aqui Pera Vai, corta essa merda aqui Corta essa merda Que que é isso aqui? Não, não corta ele, Patifo Caralho Cortei, cortei Calma, tem mais coisa ali pra cortar Do coração aqui Vai, corta tudo Puta que pariu, velho Eu tô matando o cara Puta merda Vai O coração tem que parar de bater Que eu tô ligado Que é esse que eu acho que funcionou Eu acho que eu devia ter arrancado Esse negócio aqui, né De tentar cortar qualquer coisa Essa bosta aqui sai também? Eu não sei Eu não tô conseguindo fazer Ah, socorro Soltei o coração Soltei, vai Foi Foi, na cagada mesmo Nossa, olha como eu sou foda, moleque Ah, não, não, não Pega ali o coração Pega o coração Peguei Vai, caralho Ele tá com 100% de vida Não Não Ah Meu Deus Peguei Peguei o coração Agora eu preciso do outro coração Do coração novo Não vai dar tempo, viado Vai Calma, Bob Eu vou te salvar O coração novo tá aqui Olha, abri como um mito Abri como um mito Agora é só conectar aqui o coração Vai Eu sou muito foda Cirurgião patífico Com licença E é o seguinte, jovens Então como eu falei Deixei sua frase E a pergunta é Por que eu sou um cirurgião fodão É isso Você vai responder Por que você se acha um cirurgião fodão Se você for um cirurgião fodão A gente vai te dar o jogo Surgeon Simulator Versão especial E se você quiser comprar O link tá aí no topo da descrição Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Espero que tenham gostado Se quiser mais vídeos de Surgeon Simulator É só deixar o seu joinha O seu comentário Beleza É isso aí pessoal Muito obrigado Um abraço do Pati Até a próxima E valeu